O senhor viu algum cidadão todo de preto correndo por aqui, pela sua região? De preto? Calma esse, deixa eu encostar o carro aqui. De preto, cidadão todo de preto. De preto eu não vi não, senhor. Então vem pra cá, eu venho aqui no cachorro. Como que é esse cara? Ele tá todo de preto, com uma... É literalmente isso, ele só tá todo de preto, ele tá com as vestimentas todas de preto. Tá sem nada no rosto. Ah, ele é aquele cara ali não? Não, não. Ele tá, é a roupa, é só preto mesmo. Ali ó, o cara só de preto ali. Não, não, é tudo preto, não tem marca nenhuma na camisa. Se o senhor vê algum cidadão correndo, desesperado em alguma coisa, ou com uma phaser, phaser branca. Cidadão de preto com uma phaser branca, o senhor pode tá ligando aí pra PM Positivo. Correto aí que o mesmo fez aí. O mesmo, ele foi encaminhado pra delegacia, dentro da delegacia o mesmo fugiu. Ih, rapaz, o cara é ninja, hein. Por pena máxima. Mas eu acho... A gente tinha sido achado que ele tava no hospital. Eu acho que ele deve ter trocado de roupa já, senhor. Sim, sim, sim. É o que a gente tá imaginando. Steve, Steve. Porra. Dois indivíduos ali atrás, ó, todo de preto. Tinha um coldre, eles tão indo pro hospital ali. Não, não estão indo mais pro hospital. Eles... Você viu o RG deles? Poderia ser muito. Não consegui, os mesmos foram rápidos, né. Nem falaram muito comigo. Ok. Então aí, senhor, se você ver um cidadão todo de preto com a phaser branca, ou só... Só andando aí, correndo na rua, senhor pode ligar pra polícia, poxa. Claro, qualquer coisa eu dou um toque pro senhor aí. Se o senhor também quiser, sei lá, dar uma enrolada nele, ó mano, qual que é seu nome? Eu acho que eu te conheço. O nome dele é KKLK. KKLK? Ah, correto, senhor, correto. Qualquer coisa eu dou um toque aí pros senhores aí. Poxa, muito obrigado, senhor. Bom trabalho, é. Seus banditrouxas. Nunca ouviu falar. Seus merdas, vocês me enferraram, porra. Vocês me enferraram no último vídeo, irmão. Lógico, isso aqui é fora do RP, né, guys. Dentro do RP, a gente esquece aquilo que aconteceu no vídeo de ontem, velho. Mas, porra, ontem ia ser tudo de boa, mano. Por que aquela polícia chegou junto, cara? Cara, é o azar mais azarento que alguém pode ter, velho. Esse aqui pode deixar, pode deixar esse aqui. Caralho, cara. Estão procurando um tal de KK aí. Alguém é KK, mano? Ei, acabaram de me abordar ali. Se eles podem eu também pedindo meu nome. Tá certo, pode atravessar, hein. Vou ter que comprar um rádio, guys. Onde é que vende rádio aqui mesmo? Na lojinha, lojinha. Onde tem aquela lojinha aqui? Vamos ali na lojinha, rapidão, comprar um negócio. Onde os caras estão me seguindo? Fala. Fala, deixa eu perguntar. Tá sabendo de informação de desmanche aí, mano? Cara, saber a gente sabe, mas é caro, né, mano? Ah, caro quanto? Cara, a gente tá cobrando aí, tá ligado? Em torno de uns 15 anos, tá ligado? 15 anos. Ah, quem deu, quem deu. Mas a gente dá localização, agora vai lá. Cuidado que a polícia vai te pegar aí, encosta aí, mano. A polícia lá. Mentira, eu nem sei a localização, tá ligado? Eu vou pegar os 15 deles e vazar, irmão. Deixa eu pegar aqui. Cadê rádio, mano? Ah, então. E a ferramenta lá pra fazer os esquemas? Quanto que é? Você manja assim? Já fez alguma vez ou não? Então, mano. Esse negócio da ferramenta aí... Você tá querendo é o que? A ferramenta do... Pra... 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 Abriu o carro, é. Tô ligado. Essa ferramenta aí, mano... Talvez eu consiga, tá ligado? Mas a informação é certeza, mano. Certo. Mas essa ferramenta aí é fácil, tá ligado? Ah, entendeu, entendeu. Nossa, mano. Eu vou pegar 15 pau desse carro. É que eu quero deixar um esquema aí e tal, mano. Que eu tô precisando dessa informação aí. Calma aí. Calma aí. Ué, mano. É só... Eu cê faça a parada a grana, mano. Eu te faço a localização, tio. Fechou, hein? Qual que é o... A polícia aí, a polícia aí, mano. Xiu, xiu. A polícia chegou na hora. Tô ficando aqui. Chilitão. Depois eu vou se tomar lá que você fechou. Ele vai abordar você, eu acho. Vamos ver, né? Nossa, eu ia querer pegar meu carro. Puta que pariu. Parei na faixa vermelha. Bom dia, senhores. Bom dia, senhor. Ué, não tô ouvindo senhores, não, senhores. O senhor está falando, senhores? Positivo. Pode falar, agora sim. É... O senhor está ciente que... O senhor veio que está estacionado em lugar irregular, né? Que isso, doutor. Já tô até saindo. Só fui pegar ali um negócio, já tô indo, já. Rapidão. Não tinha nenhum carro aqui. Positivo. Da próxima vez, presta mais atenção aí, ok? Correto, correto. Não vamos multar, é só apenas um aviso, ok? Sim senhor, sim senhor. Muito obrigado aí. Meu Deus do céu, já ia tomar uma multa sem ter dinheiro, mano. Sim senhor. Tá ciente que estacionado em lugar irregular, né? Nossa. Nem me atentei a isso. Coloquei aqui na pontinha. Vou ficar bem aqui, ó. Aqui é lugar safe, ó. Eu vou pegar os 15 mil desse cara e vazar, mano. Caramba, deixa ele vir. Deixa eu ligar o rádio aqui. Alguém não escuta aí? Não, tem que ouvir. Fala aí. O que que é? Calma aí que eu vou pegar 15 mil fácil aqui e já vou pra aí. Calma aí, calma aí. Pode ir. Traz pra mim também 15 mil fácil. Eu vou vender mais de 160 grãos. Calma aí, calma aí. De um cara ali eu vou vender depois, mano. De uns 10 mil. E aí? Vai fazer a parada mesmo? Vou, vou. Temo legal. Passa aí a grana aí que eu já patro o seu GPS aí. Antes eu tenho que fazer a parada. Aí depois eu volto aqui pra cidade se eu tiver a parada. Se eu tiver por aí também eu te vendo, mano. Ah, fechou. Qual que é a conta aí? A conta aí é 25, mano. Pode ir com o meteu no luto, tá ligado? Nossa senhora. Deixa eu tirar esse rádio, mano. É isso mesmo? É isso aí, é isso aí, mano. Aí, ó. Vê se chegou aí no aplicativo. Chegou, 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 mano. Deixa eu botar na sua moto aqui, Paulo. Pode subir aí, pode subir. Mano, eu vou marcar um local nada a ver, tá ligado, mano? Eu nem sei aonde que é o desmanche. Deixa eu ver, mano. Nossa. Eu vou botar lá na favela, vou pegar ele e já era, mano. Desmanche é aqui, tiozão. Bem aqui. Nem sei. Aí, irmão. Aí, irmão. Tá marcado aí, mano. Valeu. Aí que tá, mano. Não passa informação de graça não, tio. Tá ligado? Ah, fechou. Ficou aí, mano. Ficou. Aí é só pegar, dá uma olhada aí. Vê se tá marcado certinho no seu GPS aí, mano. Deixa eu ver aqui. Tá certinho, mano? O local? Ixi, não ficou marcado não, mano. Ah, calma aí. Fica aí, fica aí, mano. Vem agora. Ah, agora ficou, agora ficou. Ficou? É aí, mano. Só ir lá, tá ligado? Leva a parada lá, mano. Aham. É tranquilão, tio. Com qualquer coisa eu dou um toque aí, mano. Ah, fechou. Quer pegar meu número, mano? É que é um trabalho com número, mano. Ah, não. Fechou. É que daqui a 15 minutos eu vou estar ali na garagem, mano. Se você estiver por ali, tá ligado? 15 minutos. É nóis, é nóis. Fechou. Eu tô todo mundo. É só dar um salve no ilegal. Eu não uso essa parada nem não, mano. Eu só falo pessoal mesmo, tio. 15 minutos eu tô lá, mano. Fechou. Na praça ali, né? Na garagem da praça. Exatamente, exatamente. Fechou. É nóis, é nóis. Ah, caralho. É muito cabaço, velho. Ganhei 15 mil assim, mano. Nossa senhora, eu vou fazer dinheiro assim, galera. Eu tenho que dar 50 mil pro pessoal do morro lá. Toda semana todo mundo tem que dar. E é hoje que eu tenho que pagar, mano. Eu tô sem dinheiro. Então eu já tenho 15 mil. É isso aí, mano. Deixa eu entrar no rádio agora. Mano, olha... Ah, mano. Acredito. Meu irmão tá 50 mil pra liberar ela, mano. Vai pra... 50 mil?! Vai se fazer, mano. Tem 16 mil na carteira, tio. Nossa, mano. E eu vendi informação de desmanche que eu nem sei onde que é, mano. Eu não tenho informação não, mano. Eu também não tenho, mano. Ganhei 15 mil, mano. Acabou. Haha, pode crer, mano. Isso aí ficou. Ah, caralho. Nossa senhora, eu paguei muito agora. Nossa, qual é, pô? Vem não, vem não, por favor. Nossa, quase que eu pago muito ali. Alguém caiu no hospital aí, mano. Quem é que tá correndo aqui? Algum dos nós? Correndo? Aonde? Na favela? Não, não. Tava em direção ao hospital, acho. Tô indo aí. Tô indo mais com esse carro aí, caralho. Tô indo por aí, tô indo por aí. Alô, alô. Vamos lá, vamos lá pra favela lá. Os caras tão lá, mano. Deixa eu ver se é aqui mesmo, mano. Então aqui a gente desmancha as paradas pra... Vai ter que ter ferramenta pra desmanchar o carro, é isso? Você sabe onde que vende, quem compra, quem fabrica essa ferramenta? Era pra ser aqui. Sei lá, mano. Mano, essa ferramenta tem que comprar alguma loja aí de construção. Eu acho que tá aqui, ó, mas tá estragado, ó. Será, mano? Porque, tipo, tem que ser por aqui mesmo. Deixa eu ver, deixa eu botar uma máscara. Ah, o motorzinho aqui tá ligado, mano. Mas essa caixa aqui não abre? Não, mano. Tenta abrir essa caixa aí, vai que tá aí dentro. Mano, será que não tem outro galpãozinho desse aqui na favela? Vocês já olharam tudo? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui na favela aqui. É engraçado, a gente tem um desmancha dentro da nossa favela. Mas cês tem certeza que é dentro da favela? Tem? É, toda favela tem. Nossa, toda favela tem, mano. Deixa eu ver aqui atrás então, vamos ver, vamos ver. Aqui atrás também é um lugar, mano. Ah, mas o carro não entra aí, né? É, mano. Nossa, agora tem que achar onde que é o desmancha aqui, de verdade. É dentro da nossa favela. Aqui tem um monte de carro, velho, velho. Os caras vão fazer patrulha em cima da nossa favela daqui a pouco. Não duvida, duvida. Vai, vai. Deixa eu ver aqui. Hum, nada, velho. Não é aqui não, aqui desmancha carro, gás. Calma aí que a gente tá procurando. Ó, tá aqui já, tá aqui já, o L. O L já tá aqui em cima? Mentira. Caralho, mano. Vem pra descer aí pra gente tubar. Já, todo mundo subiu lá pra... Deixa eu ver aqui. Mano, eu acho que é aqui. Só aquele local, rapaziada. Será, mano? Ninguém tem uma moto aí não, velho? Só tem carro aqui. Você vai pagar sem coisa é meu, mano. Bota o barato. Porra, onde que desmancha tá aqui? Peraí, agora que ela fez, né, mano? É. Ficou aqui a de quem? Será que é aqui agora? Mano, o patatilho tá parado aqui na favela. Vai, vamos ver se tá por aqui. Fizeu. Caralho. É direito aí. Vê se tem algum lugar coisa por aqui, mano. Passa aí por trás. Acho que tem nada aqui. Alô, alô. Alguém aí? Nada, nada. Lá do outro lado agora. A gente tá procurando aqui de moto a parada. Calma aí. A gente tem que ter essa informação, velho. Isso aqui é a fonte de dinheiro. Aí vem, vem. Nossa, essas casas que eu nunca vi, velho. Caralho. Pô. Eu nunca tinha visto isso aqui. Caralho, tem muita casa. Mano, esse monte de casa que eu nunca tinha visto na minha vida aqui. Que isso, cara? Como é que os caras chegam aqui? O golzinho lá na frente. Oxi. Essas casas aqui eu nunca tinha visto antes, guys. Esse negócio tá dentro da minha favela e eu não vi. Tem nada, será? Caralho, essas casas que eu nunca vi na vida. Ó, aqui, aqui, aqui. Pode ser aqui. Nada, nada. Caralho, um monte de pilha aqui. Que isso, mano. Caralho, não acha, mano. Aqui já tá tudo cercado. Vocês tão vendo, né, guys? Antes não tava cercado. Ah, é possível. Tem umas casas ali que eu nem vi que esse cara tinha botado pra construir. Ah, mano. Onde que tá esse lugar, velho? Calma aí. Calma aí que a gente vai achar, velho. Eu acho que não tem, rapaziada. Deve ter, mano. Deve ter, tio. Alguém quer ir ali comigo, mano? Aonde? Então, por quantos grãos que eu vou lá vender, mano? Não, não é que não. Volta aí, volta aí. Porra, vender grãos, mano. É que eu não vou conseguir levar tudo, mano. Dá dinheiro, mano. Cada um faz 110. Eu tenho 25 aqui que eu não vou conseguir levar. O mínimo aqui vai dar uns 10 pau, mano. Vai dar uns 10 pau. 200 mil você vai ganhar nessa viagem? 10 pau, pô. Será? Mas que não é aqui, velho? Pronto. Talvez tenha que pegar a ferramenta, não é? Tá fazendo aqui. Mas que ferramenta você sabe o que seria? Não faço ideia. Só lockpick, não? Será? Não sei. Lá direita ali. Mas é que é lockpick é só abrir o carro. Continua direita. Vai nessa rua da direita, né? Rua da direita? Vai lá direita. Para ali perto do meu carro, aquele carro ferrujado. Aí, guys. Conseguimos achar a cauda informação, mano. Vambora, vambora. Informação desmancha. Vamos ali. O cara achou, né, velho? Não foi só eu. E aí, né? A gente caça uns carros agora, hein, mano. A gente vai dar dinheiro aí. Sim, sim. Tô indo aí. Tô indo aí. Cadê você? Tá em frente? Ah, ali. Onde que é? Onde que é? Onde que é? Onde que é? É aqui, ó. Tá. Esse APM não tá aqui dentro, mano. Melhor deixar o carro aqui, não? Aqui, ó. Tem dois no chão aqui, ó. Nós escondemos o carro aqui. Vai, 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 vai. Nossa. Achamos sem querer, mano. Fica esperto com o L, mano. Acho que tem mais ali no fundo, ali, ó. Deixa eu ver aqui, guys. Deixa eu pegar essa parada aqui. Tem mais uma informação aqui. Vai pegando aí. Tem informação. Pode querer pegar aqui. Pode querer pegar aqui. Tá bom. Eu tô com a mochila. Com a mochila tem, ó. Pega aqui também. Mas qual é dessa parada? Essa informação aqui, mano? A gente usa um? Como é que é o bagulho? Pra desmanchar cada um, você vai ter que usar, tá ligado? Vai ter que tá na mochila também. Ah, pra desmanchar. Ah, pra desmanchar as paradas tem que ter isso aqui? Isso aí. Uhum. É de papel, né? Caralho, vamos pegar mais aqui então, tio. Dá pra vender essa porra de 50 mil, mano. E se a polícia pegar com nós isso aqui? É, sei lá. Não sei se dá bela, não. Mas fala que é informação, sei lá. A informação tá na cabeça, filho. Não tá no corpo, mano. Então tá sei. Vamos procurar mais, vamos procurar mais, mano. Procura mais, vamos procurar mais. Caralho, mano. Pegou as informações aqui, guys. Essa informação... Será que a diferença não tem, não? Quando o cara for fazer alguma coisa, mano, tem que ter ela, tá ligado? O portão fechou em cima do seu carro, velho. Fechou, não. Ele é automático. Quando chega no meu carro, ele para e volta. Vamos lá, vamos lá, mano. Vamos pegar aqui as informações, tio. Achei mais, achei mais. Achou, achou onde? Tá aqui dentro aqui, só que eu não consigo pegar, velho. Deixa eu tentar pegar onde que é. Nossa, a polícia não pode passar aqui, não, velho. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Parece que deu uma afundada, entende? Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Vamos tentar procurar mais. Tem o que deu uma afundada pra mim, hein? Nossa, mano, a gente vai ganhar uma grande. Será que não tem como hackear e pegar mais lá, não, mano? Ah, onde que hackeia pra pegar essa informação, mano? É lá perto do... Quer pegar os babilô, mano? Lá perto do antigo campinho, mano. Na última vez, vai, entendeu? Perda a barragem. Mas, ah, você hackeia lá e pega a informação? Eu acho que é, mano. Tem que olhar lá. Será, mano? Vamos dar uma verificada mais aqui nesse local, mano. Porra, tinha que ter como pegar isso aqui, velho. Porque não dá. Tá debaixo da terra, tá ligado? Vamos bora aqui pra dentro aqui. Aqui não tem, aqui não tem. Aqui também não tem, pá. Será que aí em cima não vai ter, mano? Vem, manda a localização de vocês aí, por favor. A gente tá... Tá ligado? Você sai da favela e vira a direita ali. Na entrada principal, vira a direita. Vem sempre reto, mano. Ah, vem que é o aeroporto no... É. Aí antes de você virar a direita pra ir pro aeroporto, um pouquinho antes você vai ver... Um... Um... Um negocinho aqui, parecendo desmanche mesmo, tipo. Tô ligado, tô colando, peraí. F passou aqui perto da fazenda por mim agora. Tô ligado, tô ligado. Ó, melhor ainda. Tô cuidado aí. Tem que ser mais sem nada, mano. Tem um helicóptero aqui, mano. Agora que eu fui ver, tipo... Que susto... Que susto, porra. Cara, acho que é um helicóptero de verdade, mano. Quer dizer, isso aí é, né? Vai pegar informação aqui, guys. Será que os caras tentam colocar esse helicóptero lá dentro da garagem, mano? Pra desmanchar aqui? Mano, só não deixar alguém desmanchar nosso carro que tá parado lá, tá safe. É. Pior, né? Nosso carro tá parado aonde que desmancha. Mano, eu vou dar uma olhada em todo o cômodo aqui, filho. Caralho, achei um monte de produto aqui roubado, mano. Caralho, tanto de produto aqui, mano. Olha aqui, que que é isso aqui, mano? Volta aqui. Olha que tanto de coisa que tem aqui. Puta, que pariu, mano. Que isso? Mano, tem muita televisão aqui, velho. Videogame os caralho, mano. E aí? Vamos pegar aqui. Nossa, olha aqui, ó. Achei um notebook aqui pra... Aqui, mano. Aqui, pega aqui. Nossa, acessar Deep Web, mano. Dá pra acessar Deep Web aqui, velho. Olha aqui, aqui, mano. Vem, 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 vem. Achei, 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 achei aqui o local top, mano. Eu acho que eu tô sem mochila. Atenta aqui. Eu vou tentar pegar aqui, calma aí. Ixi, acho que não dá, mano. Será que tem que acessar Deep Web primeiro? Vamo ali, vamo ali. Deixa eu ver aqui, hein. Ixi, também não dá, tio. Nossa, que que é isso aqui, mano? Será que tem que ter alguma chave pra acessar isso aqui? Acho que tem que ter, mano. Acho que tem que ter. Ah, tem que ter alguma chave, mano. Por isso que a gente não consegue, tio. Nossa, a gente achou uns lugar nada a ver, mano. Cheio de produto roubado, velho. Ah, esse cara vai ganhar grana a boca esses produtos aqui, hein. Ó, ó, isso aí, isso aí. Nossa, ele vai invadir o banco. Olha aqui, olha aqui. Ele tem uma foto do banco central, mano. Vai dar ruim isso aí, mano. Puta que parou minha PS e me abordou aqui agora. Safe, safe. Fica aí, mano. Sobe daqui. Vamos ver por aqui. Conseguiram aí bastante coisa? Cara, a gente pegou as informações boas agora aqui, mano. Tem um negócio aqui que é deep web. Tipa, deep web. Eu não sei o que é que serve aquilo. Que isso? Pegamos as informações, mano. Os bagulho tá no chão, tudo jogado. E o que aqui? Tinha uns jogado no chão. A gente conseguiu pegar alguns. Caralho. Vê aqui, mano. Tem cara fazendo assalto, acho. Os rostinhos tá fazendo assalto. Eu acho que vai ser só aquelas três infos. Tem que saber agora como é que nós pegamos aquelas infos, mano. Então, cara. Essas infos que é foda, mano. Será que tem que ter essa info mesmo pra poder o cara vir aqui, mano? Fazer as paradas? Eu acho que tem, mano. Eu acho que essa info é só pra informar onde que é o local, né, mano? É que não dá pra saber, né? Nós tem que arrumar um carro, mano. Pô, gente. Tem que arrumar um carro pra descobrir como é que faz essas paradas. Pode ser até uma moto, mano. Nossa, guys. O foda é que deve tá tudo borrado pra vocês, mano. É foda. Eu não sei. Não sei se deve tá borrado ou não por causa do RP, guys. Se eu mostrar pra vocês, os caras que jogam nesse servidor e ver o vídeo, eles vão vir direto pra cá, mano. Aí vai quebrar tudo o que os caras do servidor fez lá de mim. Olha só. Isso aqui deve ter dado trabalho, mano. Tá vendo a moto, tá vendo a moto. Passou direto. Eu, eu, eu. Volta, volta, volta. Esse golpão aí? É, é. Aqui, ó. Tem um portão aí, cê entra. Tem um portão? Tem um helicóptero formaçando aqui, mano. Vou olhar essa outra casa aqui, calma aí. Eita porra, não é aqui. Não, mano. É pela frente aqui que cê tava, velho. Por onde eu passei? Ó. Volta por onde eu passei. Tem uma rua. Tô indo, tô indo. Na hora que eu te ver, eu saio da moita aqui. Eu tô dentro da moita. Ah, tô ligado. Aqui? Aqui, não, não. Aí, entra nesse portão aí. Pronto, pronto. Já dá uma verificada, seixa. Aqui, cara. Bem aqui dentro aqui, ó. Que faz as paradas. Nossa. Pô, cê tirou as informações aqui, mano. E tá sem a tinta no chão, tá ligado? Aquela tinta vermelha que tava. Como é que é? Não, mas eu acho que tem como usar essa informação, mano. Ah, agora apareceu. É que tem que tá dentro de um veículo. Cuidado do meu carro, cara. Pode manchar seu carro aqui pra testar. Ah, vai, vai. Eu te dou de uma porrada, tio. Não aparece. Acho que tem que tá com a parada na mochila. Tem que ter uma informação. Tem que ter uma informação. Tem que ter uma informação. Prf aqui. Prf aqui. Prf perto da prisão. Aparece, tio. Mas eu não vou usar, né? Ah, mano. Aí é buíssimo. Aparece sementalizar o E ali. Não, mas eu acho que a gente vai ter que usar a informação ali quando pegar o carro, tá ligado? Ah. Vamos atrás de carro, mano. Vamos embora, vamos embora. Tem que guardar essa informação lá? Vamos lá, vou guardar. Vamos embora. Informação aqui. Vale dinheiro, guys. Eu tô aqui no aeroporto. Cadê vocês? Voltando pra favela. Voltando pra favela. Agora é. Sim, de aí. Onde é que eu ainda não sei, não. Favela, favela. Oi, favela. Eu não vou dar esse mole e perder essa informação, não. Pô, mano. O cara bateu no meu carro, tá destruído agora. Nossa, faltou uma caminhoneta, né? Agora, rapaziada. O cara amassou meu carro com o corpo dele. Ah, foda. Caralho, tô muito forte. É que foda, mano. Vamos embora. Vamos embora pra favela. Vou guardar isso aqui. Vamos pegar um carro na rua e vamos fazer o teste, mano. Nossa, tomara que dê uma grana, tipo. Bora caçar carro, mano. O que que é? O que que é? Isso aqui. Calma, eu vou guardar ali na casa ali, calma. É, tem que guardar a info. Eu vou guardar aqui que eu tô com a mochila cheia também. Caralho, vai. Tudo tem máscara, roupa normalzinha. É achar carro. Seixe, 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 mano. Nossa senhora, esses itens aqui devem valer uma grana, galera. Vocês não estão entendendo, velho. Pra achar carro não precisa estar mascarado, não. Deixa eu botar aqui, ó. Info, colocar três, ó. Cadê? Os três info tá aqui, mano. Tá, é o seguinte. Alguém tem lockpick pra pegar os carros. Tá, não, não. Tem que pegar com alguém, mano. Tá, mas vai levar machado. Pode, só comprar, mano. Vai levar machado. Como é que vai ser o negócio? Tem nada, tem nada. Só que eu só tenho um carro. Tô ouvindo barulho de L. Também tô, mano. Tem um helicóptero em cima da gente. Espera um pouco, tem um L em cima de nós, velho. Tô ouvindo. Espera aí, vou dar uma rodeada aqui. Espera aí. É da PM, é da PM. Caralho, a polícia tá aqui em cima de nós, galera. Vamos fazer um cortezinho. Pra gente chegar e já fazer os assaltos lá pra pegar um carro, velho. Tem que pegar um carro pra fazer o teste. Já volto. Vai, vai, puxa aí, puxa aí. Bora, bora. Vai, bora. Guys, o negócio é que a polícia tá querendo invadir nosso morro, mano. E a gente tá querendo pegar um carro, tá ligado? O problema é que a gente não tem nada aqui, fi. Não tem nada, tá ligado? Então a gente vai lá, guarda o carro, fingir que nada tá acontecendo. Tem um helicóptero lá em cima do céu. Tem polícia passando aqui na frente da favela toda hora. Não tem nada que a gente quer fazer, não, tiozão. A gente vai continuar aqui, mano. Vai guardar todo mundo, meu Deus. Ele vai querer parar todo mundo, tá ligado? Tá, a gente tá em cinco. Esse carro cabe quatro. Alguém vai ter que ir de moto, hein? Vem, qual? No meu aqui? No amarelo? É, deixa o carro amarelo aí. Vão nele. Aí, ô mano. Vou guardar esse aqui, pá. A gente vai fazer o quê? Vou tentar pegar um carro na rua aí pra ver se tá as paradas. Vão nele. Guarda o meu aqui não, pelo amor de Deus. Ah mano, na moral, cinquenta mil pra mim tirar minha moto. Vambora, vambora, vambora. Mais caro do que eu paguei. Vambora, pei. Ué, tá faltando um aqui, tá não? O patatai não desviu não. Pera, deixa eu sair pra tirar o carro. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vai soltar aí, vai soltar. Vira, vira. Não, volta a se não porra aí. Imagina se ele só armar ele. Passa devagar, reta. Passa devagar, passa devagar. Ele tava sem camisa os caras. Calma, passa devagar. Devagar, caralho. Ai, cara. Ah, cara. Olha os cara cachaceiro ali, vai. Você passou rápido mano, não deu pra ver nada, porra. o motorista eu vou falar com o xixando aí e o cara foi para cá né mano certeza lá na frente ele já tá ligado que a gente vai fazer né mas a gente tem que parar vamos deixar ele chegar no carro que que é vai estar indo em direção estrela não 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 era para trás não para trás não cara curupira não velho vambora ele vai ele vai fazer entrega a gente deixa ele vender depois pega isso aí mano isso aí vou deixar deixar devagarzinho alguém tá com alguma coisa aí não sei que seja polícia não é polícia vai abordar vai abordar não voltou não voltou não voltou já sentei o pé filhão que caminhão é rápido hein mano vocês estão aí com o facão machete ou não tô cago lá aqui mano já meteu o louco com a mão vazia qualquer coisa está tudo fechado mano a gente manda ele descer quando ele descer com a mão para cima a gente já rende mano nem mostra a mão para nada tá legal eu sou do com a machete aqui eu vou mostrar mas aí você para de um jeito ele não consegue ver na frente o vídeo tá ligado que nós tá sem máscara mano e quando tiver chegando perto coloca porra é se a gente passar lá onde que vende o trigo o grão ele não tiver porque ele foi para pegar calma calma faz o seguinte bota a máscara aí mano bota a máscara vai já botei já botei já botei vai 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 não espera mais 10 segundos vai caramba vou lá vou lá vou lá vou lá vai vai querendo não deu tempo dele vendendo a gente tá aqui mano mesmo o que ele disse que ele ficou aqui mano mentiu que ele foi pegar o grão mano ele foi pegar o grão mano vai então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá você quer ir lá onde pega o grão você quer pegar o caminhão deve ter coisa de desmanchar o caminhão mano nossa ele viu viu matou o cara ali mano vocês viram pega 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 as paradas aí quem tá armado quem tá armado tá armado mesmo tá armado ou não pô se for que tava vai 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 mas ele também ele vai estar armado velho vai 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 tá porra ah ele bateu o caminhão vai lá vai lá tá de boa tá de boa pega esse carrinho vambora pega esse carrinho tá trancado mano que que deu aí irmão é parceiro que o irmão que deu eu maluco se machucou ali ó perda do gás ali caralho aí deu ruim velho nossa o caminhão que a gente ia atrás cara bateu no grande de gás você viu né o carro que ele passou passou o cara que tá carregado com os grãos não tem pressa não tem pressa não tem pressa que dá mentira passou passou aí o cara tá armado ele tá armado o cara tá armado tiozão não dá não volta lá mano o cara o cara passou com a caminhonete então eu tô virando aqui porra aquele cara deve dar um tiro aquele carro que tá parado ali tô ligado mas como que a gente vai roubar ninguém tá armado o cara tá porra o cara do caminhão bateu de frente velho a gente tá com a de casar mano aqui meu Deus é tudo que a gente vai fazer tipo assim se eu tivesse armado aqui eu podia bater e pegar a arma dele né lógico não se a gente quiser roubar ele a só no roubo ele puxou a arma você mete a bala o cara deve ser policial mano será que aquele cara vai vender ou ele vai processar mano ele vai processar mano tem que processar primeiro para depois vender mas se ele quiser vai vender depois processar não sei como é que ele vai direto processar não é ele vai aí vamos lá a gente quer o carro dele mas eu vou tentar vou tentar o carro lá foda que os cara não levam os produtos né mano olha o cara lá galera o carro lá o carro lá lá na frente lá na frente vamos lá vai 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 bota a nossa a nossa eu tega o cara para eu precisar primeiro deixa o cara pra você sabe já sabe que a gente vai pegar ele mas ele já tá olhando nós vai 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 pegou o machado vai fala já tá equipado O motorista não vai descer não, qualquer coisa a gente... Vai, vai carai, vai carai. Levanta a mão, tipo. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão irmão. Tranquilo, levanta a mão, levanta a mão. Os dois caras tá carregado, dá pra nós processar e vender depois, mano. Vai, 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 vai. Vai, João. Libera os caras. Aceita logo, irmão. Pega outro carro, pega outro carro. Nós vai pegar o que tá carregado, mano. Eu vou descarregar e vou vender depois, tio. Pega outro carro, mano. Pega outro carro, tá carregado, tio. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei. Vai, 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 vai. Pega outro carro, vai, vai. Vamos lá na favela que eu vou guardar depois. Nós vai vender isso aí, mano. Nossa senhora, roubamos grão, velho. Não, bora vender logo agora. Demorou. Não, vende agora não, vende agora não, vende agora não, vende agora não, mano. Senão eles vão contar pra polícia, vambora. Tem que trocar de roupa, irmão. 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 É, vai pra favela, favela, favela. Vai pra favela, vai pra favela, não para não. Vambora, vambora. Já que não tinha dinheiro e carro, a gente pegou os grãos, velho. Precisando de dinheiro, mano. Consegui pegar... Polícia, polícia, polícia. Puta que pariu. Aonde, aonde? Nossa, ainda bem que vocês foram pra esse lado, eu virei aqui à direita. Eu vou entrar na sala de barro aqui pra ir pra ir. A gente tá sem nada, hein? A gente tá sem nada, não? Não, mas aí que tá, mano. Olha o carro como é que tá, mano. É. E ele pode contar pra polícia ali, carro amarelo, né? Vambora, 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 vambora. Ali, pronto. Passa ali pra eu vender os grãos logo. Ah, não, mas não tá processado. É, deixa pra lá. Guarda lá na favela. Vai aqui pra eu depositar o dinheiro aqui. O outro dinheiro aqui é o carai, gente. Vai lá na favela, não. Vai parar, não. Parar, não. É. Carai, banho de ladrãozinho de trigo, mano. Tem que trocar de carro, mano. Chamam muito assim, então. Tem, tem, tem. Tá na favela, já? Vai, vai, eu parti o veículo, mano. A Bebe tava aqui na viradinha, mano, escondidinha, velho. Sim, mano, a gente viu, a gente te avisou. Muito bom, o cara que eu tava tava com uma glock, rapaziada. Nossa, sério? Nossa senhora. Sério, sério, não é brincadeira. Nossa, boa, boa, boa. Tô cara no início da favela aqui, mano. 90 reais? Tem que vender depois. Sim, mas não, com grãos aqui eu tô com bastante. Tem 160 grãos no carro aí. Guarda os grãos, guarda os grãos. Guarda os grãos. Guardar, vou guardar. Sei lá que porra é essa, mano. Tá seixo, mas tá seixo. Roubamos o grão, conseguimos pegar a glock, só não pegamos uma carro ainda. A gente vai pegar um carro, velho. A gente pega um carro pra testar aquele negócio lá, mano. Vambora, vambora. Vou fazer um cortezinho aqui, mano. A gente vai de novo lá tentar pegar, velho. Tá cheio de gente, mano. Tá cheio de gente lá. Tem caminhão lá, carro e os carai, velho. Nossa, vai ter, vai ter. Vai ter, vai ter. Os caras passaram de moto aí também. Deve estar querendo pegar esses caras. Com certeza. Tem gente pra porra, mano. Carai, tem muita gente aqui. Vai marcar onde que vende, mano. Vai dar dinheiro, mano. Vai dar um pano, entendeu? Pô, nosso objetivo é um carro. Tem um carro massa lá pra pegar, velho. É, cara, bora na cidade. Vamos lá, vamos lá. Ah, ali tem um carrinho massa, mano. Onde é que tem? Lá? Onde que os caras estão pegando os produtos? Bora lá, bora lá. Mas é que tá, mano. Como é que a gente vai subir com esses carros aqui, mano? Dois mata atrás. Carai, que tanto de trator é esse, mano? Olha lá, tem um carrinho branco lá, mano. Tem um caminhão, mano. Mas tem um carrinho branco na frente. Os caras nem estão ali, tá ligado, mano? Eu não tô vendo ninguém. Vamos lá, vamos lá. Ah, só tem um trapuzão lá, velho. Então, os caras devem estar processando, mano. Que os caras deixam o trator pra depois voltar, tá ligado? Tem um trator e um caminhão e um carro. Só tem um cara lá. Não, mano. Os caras que estão processando, eles deixam o trator aí parado e depois voltam, tá ligado? Mas tem dois carros lá, mano. Só tem uma pessoa. Essa moto tá tirando, né, mano? Essa moto tá tirando. Se ela ficar fechando na sua frente, ela é encostada pra cair logo, mano. Acabou. Sim, vou dar, vou dar. Ih, pra tá tirando. Quem vai fazer? Vamos lá, vamos lá. Tá indo já, tá indo já. Porra, vai deixar o carro lá atrás, ó. Dando bobeira. Mas ele tá trancado, mano. Salta esse cara aí, filho. Quem é esse cara? Quem é esse cara? O que ele falou? Ele falou que eu não tô seguindo. Não tô seguindo não, pai. Quer ver ele acelerar a camada aí? Nossa, tem três carros aí, mano. Esse cara aí tá... Que policial, mano. É uma coisa só, velho. Nosso objetivo ainda é pegar um carro, velho. Mas tá difícil pra testar ódio smash. Porque dependendo do quanto que dá, velho. Vem dentro dessa informação, filho. Cobertura. Vai, 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 vai. 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 O cara entrou dentro do carro, mano. O cara tá dentro da avante. O cara tá dentro da avante. Passar tudo, tiozol. Nossa, não vira pra trás não, desgraça. O cara não tem nada, mano. Vambora, vambora, mano. Depois do seu grano, mano. Tinha 150 garrafas. E... Uma mochila só. Vamo aonde que os cara vende, mano. Vamo a tarde, vamo a tarde, mano. A tarde já. Meu Deus do céu. Tem que ser rápido, mano. Os cara saiu de lá tem pouco tempo. Deve estar tudo vendendo, então. De volta, ó. Mas como que tá vendendo, mano? Se ele tem que vir pra cá? Aí, ó. Tá vendo. Vai, vai, vai. Esse caminhão, vai pegar o caminhão, não? Depois nós voltamos. Vai demorar esse bagulho lá. Eu podia pegar esse caminhão, mano. Você quer pegar o caminhão pra nós? É pra tentar desmanchar, porra. Não dá pra desmanchar um caminhão? Será? Caminhão acho que dá. E se tiver carregado, dá pra nós guardar tudo no barraco. Depois de vender. Vamo pegar um caminhão, filho. Deixa o cara dar uma processada lá, tá ligado? Pra processar no chato, tá? Vai que ele só devorceu o dinheiro. Vai que ele não tá vendendo. Tá, deixa ele um pouquinho lá. Vamo passar aqui onde que vende, então. Fala o seguinte, vamo esperar ele na onde que vende e pegar o dinheiro do caminhão, mano. Já é. Bora ficar lá. Essa é uma tática boa e fila da manha, mas é boa. Vai demorar, galera, se a gente fazer isso aqui. Porque o cara vai ter que processar tudo lá e ficar esperando. Vai ter que vir aqui e vender tudo. Quando ele terminar de vender, a gente pega ele, mano. Então eu vou fazer aquele cortizão. Vai dar na cara, porra. Todo mundo vendendo aqui. Vai ficar rindo, tipo. Vai deixar no lugar bem escondido, mano. Cuidado com a PF, mano. Fica aqui na entrada, fica aqui na entrada. Fica aqui na entrada, esperando. não? Tem ninguém, ninguém. Tem ninguém. Ah, tem que esperar o cara. Fica aqui, bora ficar aqui. Calma, vamos esconder esse carro em algum lugar, mano. Pra gente ver. Pera aí, pera aí, pera aí. Acho que eu sei, acho que eu sei, acho que eu sei, hein. Ai, pulei, pulei. Aqui, aqui, aqui. Vambora, 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 guys. Aqui, a gente vai ficar bem escondidinho aqui. Vamos ficar no lugar alto. Vamos ficar no lugar alto ali, ó. Ali é no trilho do trem ali, ó. Vamos ali, vamos ali. Bora, bora pra cá. Até que a gente... Vai dar pra... O cara vai ver. Cinco pessoas indo atrás. Não, só deitar, só deitar, só deitar. A gente dá... Calma, a gente dá um jeito. O cara vai ver, mano. Vai correr, tipo. É, só a gente não fazer isso. A gente atravessa a rua, pega o carro e vai, tipo. Pra vender é muito rápido, mano. Mas ele vai tá de caminhão, mano. A gente pega ele. É muito mais rápido, mano. Você vai mentalizar uma vez. Você vai mentalizar uma vez. Você vai mentalizar uma vez. Vai vender tudo, mano. Mas o dinheiro vai ficar na mão dele, mano. Quando a gente vê o caminhão, a gente já desce e volta pro carro, tá ligado? Pelo mesmo lugar que a gente passou e vai atrás dele, mano. Parabéns. Vou perguntar pra vocês aqui. Quem nasceu o primeiro ovo ou a galinha? Um galo, um galo. Acho que foi o ovo, porque a galinha vem do ovo, mano. Eu tenho visão da BR aqui. A hora que ele estiver vindo, eu vou avitar os seis. Na real, é bom já ficar prontidão lá embaixo, né, mano. Pra interceptar, né. Tem uma moto lá. Tá só uma moto aqui. Ô, Patatilo, tu tá lá embaixo? Não dá pra ouvir o Patatilo, ele não fala, mano. Você não quer ficar lá embaixo perto do carro, não? Quem vem que bate lá no caminhão, mano? Eu tô aqui do lado, a gente vem aqui. Ah, você já tá aí, já, embaixo, escondido? Ah, pode estar bem aqui. Tá, fica aí, fica aí, fica aí, então. Bom que ele rende o cara, a gente pega. Ele tá no mesmo mato aqui, mano. Tá safe, mano. O cara conseguiu olhar aqui, mano. Que é uma montanha, porra. Consegue. Consegue. Os caras tinham uma visão de helicóptero, porra. Deixa ele vender, porra. Sim, 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 mas bora, bora, bora. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Pega o cara. Ele já viu, já viu, já viu. Ele tá indo embora. Mano, não tinha um cara lá embaixo. Meu Deus. Aí demorou pra caralho chegar no cara, mano. Aí não, mano. Aí demorou pra chegar no cara, tio. O cara vai atropelar, mano. Aí, tô de brincadeira. Pega o cara, pega o cara. Tira, tá dando tiro, tá dando tiro. Nossa senhora. Corre, 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 corre. Tá dando tiro, velho. Corre, corre. Tá armado, cara. Tá armado. Nossa, mano. Meu cara ruim de tiro, mano. Jaca, pariu, mano. Ele vai tentar matar, gente. Ele vai tentar matar? Cadê ele, cadê ele? Fica em corte. Vai pro cara do caralho, tiozão. Vai matar a porra no outro. Já atropelei ele, já atropelei ele. Mas ele tá coisa ainda. Atropela. Pega um carro e atropela ele, mano. Não, furou meu pneu, velho. Atropela, 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 atropela. Caralho. Atropela ele, mano. O carro não atropelado, não. Tá caralho, tá caralho, tá caralho no pego. Caralho, tô com o pneu furado, mano. Cadê o cara? Ele tá lá embaixo, ó. Um dos nossos caiu, um dos nossos caiu. Ele tá falando com alguém no radinho, mano. Bora embora, bora embora. Cadê o carro? Vou pegar um carro aqui. Não, Golzinho. Pode passar aí, não. Bora pegar a pistola e voltar, mano. Aqueles dois caras lá, é amigo dele? É um amigo outro? Tá trancado aqui o carro. Não, não. O nosso morreu, mano. E quem é que tá aí embaixo aí? Eu tô vendo dois. Eu pedi carona aqui. O carro tá trancado, o cara se mancou. Tem dois caras lá embaixo, mano. Sei lá, mano. Vem cá, Golzinho, vem cá, Golzinho. Para aí, para aí. Liga pra polícia e vai embora, liga pra polícia e vai embora. Não, não. Para aí, para aí. Ah, o carro lá, o carro da polícia. Polícia, polícia. Joga, tira a máscara, tira a máscara, tira a máscara. Ele vai falar que nós tentamos assaltar ele, mano. Vambora, vambora. Se esconde. Ele tá com arma. Será que o cara tem posse, tio? Se esconde, se esconde, se esconde, vai embora. Acho que me viu, pera aí, pera aí. Nossa, a polícia chegou, velho. Tô aqui na rodovia. Alguém vem aqui. Alguém tá com carro aí sobrando. Mano, eu tô no meio de uma moita, velho. Eu tô sem carro. Aonde? Por trás? Vou me esconder aqui. A polícia passou, velho. A polícia, a polícia, cuidado. O cara tá indo atrás de vocês, hein. Pra que lado? Eu tô aqui, eu tô aqui na moita. Tô vindo aqui. Tá ele, a PS e... Caramba, esse bicho fica levantando. Não pode levantar, mano. Por que que a personagem levanta, cara? Pô, aí é foda. Quebra o RP todo, mano. É uma posição muito rápida, velho. Ó, quebra o RP se ficar levantando. O caminhão chegou aqui agora, mentira. Ah, ele vai me ver lá. Ah, vai me ver porque o personagem levantou, mano. Nem eu que tô levantando, tá ligado? Pô, aí é quebra, mano. Ele nem viu, velho. Nem viu, tá ligado? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá dando muito ruim aqui, velho. O carro tá trancado. Não precisa mais ficar levantando. Será que pra eles não levanta, mano? Não, por que a gente não chega? Ah, não. Mas só que a PS já tá lá. Já sabe que ele tá tudo ok lá. A gente chegando vai dizer que a gente tava faltando. A polícia foi pro seu lado aí, mano. Você que tá com um callzinho. Tá vindo mais um cara de moto aqui. Passou a polícia pra esse lado? Mano, tomara que o meu personagem não levante pra esse cara. Que não vai valer isso, velho. Eu tô agachado nessa merda. Fica levantando sozinho, tá ligado? Não faz sentido ele vir aqui não, mano. Ó, ó, ó. O personagem levantando sozinho, mano. Passa daqui, tiozão. Essa porra. Sai, caralho. Mas eu acho que não levanta pra eles, tá ligado? Eu acho que não, velho. Porque senão eu já tinha me pegado. Nossa, velho. Vou ter que ficar aqui um bom tempo nessa moita, velho. Que foda, velho. Se o cara tivesse me dado um martelo, tipo, na moral. Nossa, esse cara aqui é muito burro, mano. Falando pra ficar um cara lá embaixo e não ficou, velho. E agora, mano? Como é que eu saio daqui? Ah, não. Escuta aí. Agora não tem ninguém na minha visão. O cara foi atrás do golzinho. A polícia federal, tá? O PRF. Subiu aqui? Foi. Fui aí. Tô escondido, mano. Muito escondido. Eu tô no meio da moita aqui, mano. Na linha de trem de baixo, mano. Deixou o golzinho lá em cima e desci, velho. O idiota deixou o golzinho vermelho dele aqui. Vamos pegar a polícia. Ele ainda tá aí? Ele ainda tá aí? Não tá. A polícia ainda tá aí. A polícia passou. Meu Deus. A polícia passou, mano. Ah, personagem. Fica agachado, mano. A polícia tá lá nos caras lá, mano. Vou tirar o chapéu, mano. Não tem mais ninguém no golzinho, eu acho. Acabei de ver uma moto indo embora. Assim que eu ver a polícia, eu falo, mano. Será que eu vou pra lá? Não, não vou não. Você deve tá rodeando por aqui. Deve tá aqui. A polícia tá no carro aqui, vermelho. Nossa, veio a polícia lá, velho. Já tirei a roupa, já tirei tudo aqui, velho. A polícia voltou. A polícia pegou a placa, hein, mano. A PRF, hein. Do carro em vermelho. Nossa, mano. Eu já tirei a blusa aqui. Já só tô com a mochila, velho. Caralho, o cara foi atropelado e não morreu, velho. Essa foi foda, mano. Caralho, joguei o cara longe, mano. Lógico que eu atropelei ele porque ele tava dando tiro, né, filho. O único carro que eu tinha era o carro, mano. Lógico que eu nunca faça isso na vida real, né, mano. Só um jogo. E aí, mano? Você tava lá ainda? Lá no... Escondido? Lá em cima? Uhum. Eu tô aqui. Não tô vendo ninguém, mas eu tô um pouco longe. Eu tô no meio das moitas aqui ainda, tio. O que tá te vendo? 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 O PRF tá procurando. Tá lá na parte de baixo andando. Vai me achar, vai me achar. Nossa, a PRF tá procurando lá no meio das paradas. Eu vou ver quem vai me achar. Se ela vier a parte pra cá. Mas eu não tenho pra onde fugir. Eu vou ter que inventar uma desculpa, mano. Eu vou ter que... Eu vou ver. Eu vou ver o que vai dar aqui, tio. Se ela te mexe. Se ela chegou na hora que eu vou levantar. Aí você tá chamando ela. Vou dizer que tava... Tira a roupa, mano. Tira a roupa. Esconde, tá ligado? Ela tá vindo pra cá, mano. Não, foi pra lá. Foi pra lá. Tá aqui no trem de trem. Ela tá aqui no fundo da fábrica. Sim, ela tá procurando, mano. Tá muito foda pra sair daqui, velho. O Zé Moitinha do carai, mano. O Zé Moitinha do carai, mano. Eu vou tentar apagar o carro aí. Nossa, ela deu ré. Ela tá no carro. Nossa senhora, ela lá. Sai daqui, mano. Mete o pé, tio. Mete o pé, mano. Ela tá lá no carro, tá lá no carro. Mete o pé, mano. Qual? Praça ou vermelho? Vermelho, vermelho. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Calma, calma que ela deve tá lá. Ela tá lá na parada onde compra, onde vende. Ixi, pegou o nosso, hein. Pegou o nosso. Nossa, o patatinho deve ser voltado, mano. Pegou, pegou o nosso, pegou o nosso. Ele tá armado, né? Nossa, pior que o carro é dele, mano. Nossa, vai ligar uma coisa a outra, velho. Meu pai, velho. O bicho é um palhaço mesmo, né, velho. Ele rodou, né, mano. Meu pai do céu, velho. Mano, como é que eu vou sair daqui, velho? Sem esse cara... Cara, eu tenho uma tática, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar correr até ali perto da estrada e vou chamar um táxi. Não, eu também vou fazer isso. Eu tô aqui na estrada. Eu estou aqui quase pertinho do negócio que aconteceu. Eu tô perto do carro vermelho, dentro da moita, velho. Tô correndo aqui, tô correndo aqui pro deserto. Pera aí. Caralho, só tem atrapalhado aqui, galera. Eu vou fazer o seguinte, galera. Vou dar um corte aqui e vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Eu vou tentar sair daqui, velho. Vou ficar só nessa moita aqui, não. Tem que vazar, mano. Tô pensando em pegar aquele carro vermelho ali, mano. Eu tô pensando em pegar esse carro vermelho, velho. Vai vazar, velho. Passar ali a mil, mano. Ou eu vou correr entre os trilhos. Acho que eu vou pelos trilhos. Vê pelos trilhos, mano. Pega o golzinho e vaza, mano. Vou correr pelos trilhos. Calma aí. Qualquer coisa, meu carro quebrou, mano. Fui, velho. Eu tô nos trilhos debaixo, hein. Vambora, vambora. Tô nos trilhos debaixo, mano. Vambora, tio. Ah, não. Pra nem saber, mano. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Corri, corri. Safe, safe. Vambora pros trilhos aqui. Sem visão, sem visão, sem visão. Vamos pegar um murinho aqui sem visão, vem. Sem visão, sem visão. Safe. Sem visão. Tranquilamente. Vazada ali. Não vazar, não vazar. A polícia tá lá ainda. Eu tava aqui mudando um carro daquele que a gente pega lá no trigo. Passou por meio. Passou por meio. Acho que vai falar com a PRF lá. Me vendo. Nossa, mano. Eu sei que eu tô vazando, tio. Tô vazando, tô vazando. Vambora, vambora. Vou ficar aqui debaixo aqui, ó. Nossa, achei um esconderijo bom, mano. É aqui que eu vou ficar, velho. Nossa, é aqui, é aqui, velho. Aqui não tem como mais, velho. Achei um esconderijo top aqui, velho. Vem vindo, mano. Vem vindo. Vem vindo na hora que você estiver perto de mim. Nós vaza, Guzinho. Como sempre você tá, mano? Não sei. Não fica junto, não. Não fica junto, não. Senão vai, vai, vai. Cabe o taf. Vamos chamar o táxi. Vamos chamar o táxi. Vamos chamar o táxi. Por que chamam o táxi aqui? Pra criminalizar o quê? Porra, mano. Só tem uma saída que é por baixo lá. Porra, não tem táxi. Quebrou nós agora. Ah, onde eu tô? Eles não tem como me pegar lá, não, velho. Na real, eles nem me viram. Eu tava dentro do carro. Só atropelei o cara. O cara é feito de aço, mano. Eu atropelei o cara e o cara continuou tirando, mano. Eu atropelei o cara três, duas vezes. Ele não caiu, mano. E aí? Eu vou embora, mano. Será que a polícia tá lá ainda? Eu tô quase atravessando a estrada aqui, mano. Se eu atravessar, eu consigo chegar na favela correndo, velho. E aí, mano? Será que a polícia tá lá ainda? Eu vou embora. Deve tá, mano. Eu não tô... Deve tá. Deve tá lá ainda. Eu não sei onde você tá indo. Você tá na trilha de trem aqui ainda? Tô na trilha de trem aqui, mano. Eu também tô aqui. Onde tem uma pontezinha, tá ligado? Tô perto da curva aqui, que tem uma casa, tá ligado? Eu tô muito embaixo da casa. Você abre seu mapa e sai lá e você vai conseguir ver. Perto da curva tem uma casa, mano. Você tá perto da curva perto de um negócio de material de construção? Acho que é, mano. Não sei. Um negócio gigante. Passou uma moto aqui. Passou. Passou o cara de moto também perto de mim. Então você tá perto, caralho. Qualquer coisa, mano. Meu carro... Vou dar uma desculpinha de... Tá ligado? Tô fazendo um curperzinho, tá ligado? Tô correndo, mano. Safe. O cara não me viu. Vai. 3, 2, 1. Fui, mano. Vambora, 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 vambora. Pior que eu não tô te vendo, não, mano. Vou descansar aqui. Vou descansar pra mim não perder o pique, velho. Tem que ter pique pra correr isso aqui tudo, mano. Eu vou atravessar agora pra montanha gigante que tem aqui na minha frente. Fui. Fui, 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 fui. Onde você tá indo, mano? Vambora. Tô indo pra favela. Vou pegar o golzinho, mano. Vou pegar o golzinho. Já tô indo pra favela, hein. Vambora, 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 guys. Conseguimos aqui. Ainda não tá a missão concluída, não, velho. Tem que vazar, mano. Caralho, que plano merda. O plano é deixar um cara lá embaixo pra render e aí nós descer. Só que o cara que é render, eu acho que ele caiu do servidor, mano. E aí tinha um outro lá embaixo desarmado. Aí o cara aproveitou, mano. Meteu o bala de dentro do carro. Aí eu peguei o carro e tentei atropelar. Atropelei, né? Só que o cara é um MacGyver. E aí ele continuou atirando de pé. E o outro atropelou ele de novo. Continuou atropelando. Continuou andando de pé, fi. Aí... Contra MacGyver não tem como, né, mano? Tem uns caras que aguentam 15 tiros de fuzil. Outro consegue ser atropelado 3x e continuar andando. Aí... Tem umas paradas que não dá pra entender, mano. Tá de boa, vambora. A gente conseguiu se safar. E eu já tô safe, mano. Vocês conseguiu sair, mano? Eu vou descer a rua aqui agora, mano. Já tô quase chegando na favela aqui, mano. Teve um que foi pego, mano. Nossa, aquele lá tá ferrado, velho. A PRF tá lá ainda, mano. Só eu vivo num binóculo aqui. Tão aí, tão aí? Tá aqui ainda. Cara, eu... Eu vim andando aqui. Adivinha que me deu carona um amigo do cara que tava atirando na gente. Eu vim aqui pra garagem e peguei um carro pra covar aí. Vamos aí que eu tô com desagramento médio aqui. Eu vou ter que ir no hospital primeiro. Não, eu já tô quase chegando na favela. Andando? Andando, tio. Tô passando pelas montanhas aqui, mano. Que que eu vou fazer? Eu vou lá no hospital. Vambora, mano. E... Bota uma bandeja aqui. Polícia vazou, polícia vazou. Já tá... Deixa eu ver, deixa eu ver se é vazou mesmo. Deve ter... Deve ter dado... Vazou, vazou, vazou. Veio ela passando agora, indo pra cidade. Tá indo pra cidade. Tô ligado, tô ligado. O carro prata tá lá ainda, mano. O cara tá aqui vendendo, mano. O cara tá... Você tá vendo o cara? O cara acabou de passar aqui na prisão. O cara tá vendendo, mano. Nossa, mano. Tem alguma coisa pra roubar ele? Tô indo pra favela. Não tem nada, mano. Passar o carro. Quer que eu te pegue? Quer que eu te pegue? E aí? Quer que eu te pegue? A gente vai pegar esses caras, mano. Vamos pegar esses caras, hein. O cara que tá... Que é amigo do cara. Eu acho que tem cabelo branco. E tá naquela caminhão. Demorou, demorou. Tu tá onde? Tu tá onde? Fala pra mim. Eu tô aqui na rodovia indo pro hospital. O esquisito, o esquisito. Mano, eu tô em cima de umas montanhas aqui que eu nunca passei, mano. Calma aí, tio. Nossa, vamo correr aqui, guys. Vamo correr, tio. Vambora, vambora. Ah, eu aqui. Entrei. Ó, os carros lá, tava preto aqui, agora tá... Aí, carai. É, vamo bombar pra favela. Aí, vira aí, vira aí. Vira à direita aí. Ah, carai, que merda aí, mano. Que merda, mano. Até que pariu, né? Você foi o cara lá de baixo que rendeu o cara, velho. Tava sem nada? Não, tava sem nada. O patatilho não tinha pra dar um martelo. Aí não, mano. O patatilho vacilou. Mano, a gente também não tinha nada, mano. O mais engraçado é que a polícia e os caras tava a dois metros de mim, mano. E eu dentro da moita, velho. E os é balão no radinho ainda. Os é moitinho do carai, mano. Tão chegando na favela, hein. E eu ainda não entendi como é que aquele cara ficou em pé, mano. Que eu dei ele uma porrada. Eu atropelei ele três vezes, mano. Ele não caiu. Mano, atropelei ele uma vez, mas eu dei uma porrada que ele deslizou no chão, velho. E ele atropelou o JP, o JP não caiu também, mano. E aí, chegando na nossa favela, mano. Que treta que deu, mano. Olha a treta, mano. A gente não pode mais sair sem... Vou tentar vender os grãos, mano. É, tem que tentar vender os grãos do cara aqui pra ganhar uma grana, filho. Nossa, guys. Então é isso aí, velho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não entendo, mano. A gente ia fazer uma parada, mano. Vermelho. É o barro. É o barro. É o barro. Mano, eu não vi. E o batatiro, mano. E o cara... Tenta ver a fisionomia do cara que foi atropelado que ele foi pra aí, mano. Porque ele foi atropelado umas três, quatro vezes, mano. A gente vai pegar esse cara, mano. A gente vai pegar esse cara, tio. Nossa senhora, a gente vai atrás. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e compartilha, mano. Só dá merda isso aqui, velho. Na real, a gente nunca ganha nada, velho. Valeu. Falou. Vamos ver o que a gente vai fazer na próxima semana, velho. Fuuu.